E hoje teve a entrega dos prêmios da Rádio Mix, olha só que coisa boa. Os detalhes você confere agora com o Dr. Ilson Borges. Quarta-feira já sabe, né? Mais uma entrega de prêmios da Rádio Mix João Pessoa. Então vamos conhecer os ganhadores dessa quarta-feira, dessa semana inteira, né? Tava ligada no Mix, horário de trabalho mesmo, com descrição. Agora garantir o vinho do Garfield do Kaiser. Tava ligada no Super Mix, no sábado, valsando de viagem. E aí garantir o vals da Game Station e do Açaí também. Tava curtindo a Mix, como sempre, né? A Rádio do Brasil, o Melhor Mix. E fui contemplado, sorteado. Então se liga na programação da Mix 93.7 e no WhatsApp da Mix, porque são vários prêmios, várias promoções pra você, juntos no Melhor Mix do Brasil. Muito bem, né? Aferta aí o show de prêmios que a Mix FM oferta aí para os sortudos que acompanham a programação. É aquela maneira de a gente dizer muito obrigado.